Bom pessoal, hoje é mais um vídeo de recebidos aqui do canal e a gente já agradece a cada um de vocês que mandou pra gente esses presentes algumas sementes aqui pra gente plantar aqui no sítio também e já tinha avisado a gente que estava mandando e a gente agradece demais porque quando a gente colocar a caixa d'água ali, conseguir colocar, a gente vai plantar porque a gente não vai plantar agora não, porque fica ruim pra gente aguar, né? mas quando a gente conseguir aqui já planejar tudo direitinho, aí a gente vai estar plantando mas é isso, vai dar tudo certo quando a gente organizar aqui porque o inverno está acabando, né? quer dizer que não está chovendo do jeito que é pra ser mais, né? maneirou aí agora a gente tem que arranjar um jeito de poder estar regando as plantas sem precisar da chuva porque com a chuva só o próximo ano mesmo mas a gente agradece demais pelas sementes porque são variedades de plantas que a gente não tem aqui que vai ser muito útil pra gente ter novas plantas aqui no sítio, né? aí quem mandou esse recebido aqui pra gente de semente foi o bidão ele é de Votupuranga, São Paulo a gente agradece demais aí eu já tinha aberto aqui a caixa porque tem uma semente de abacate, eu coloquei até pra secar, ó que ela estava um pouco úmida ainda aí ele mandou pra gente essa semente de abacate um abacate gigante que ele tem lá e mandou esse boné também aí meu pai gostou muito da cor aí fica pra ele muito bonito, né? meu pai gosta muito de boné aí também tem essa semente aqui, ó que mandou, é uma semente de caxi essa semente aqui a gente não tem esse caxi aqui, ó aqui é o caxi comprido que diz que é mais gostoso esse daqui aí também mandou do caxi redondo vou mostrar aqui olha isso aqui são as sementes aí esse daqui é do redondo, ó aí aqui a gente não tem aí, ó, mandou também a semente de giló pra gente duas de giló e essa abóbora aqui, ó é uma abóbora de gogó que a gente chama aqui meu pai sempre fala nessa semente aqui que é... acha bonito, né? ela aqui é o gogó que a gente chama de gogó, né? abóbora de gogó ela chega aqui fica bem grande, ó tem delas que chega até 20kg, né? parece uma abóbora bonita? olha o jeito dela, ó é parecido com a que a gente tem aí mas só que essa daí que a gente tem é bem pequenininha olha aí, giló a gente aí tá plantando também giló e o pessoal também perguntando se a gente plantava giló aqui e a gente não tinha plantado agora a gente vai plantar né? e a gente agradece demais muito obrigado, meu amigo Bidão que Deus abençoe a gente agradece demais e o próximo recebido aqui também são sementes quem mandou pra gente aqui foi Sueli Girade ela é de Curitiba, Paraná a gente agradece demais aí a gente já tinha dado uma olhadinha aqui nas sementes pra ver qual era a variedade e a gente ficou muito feliz que tem umas sementes aqui que a gente nem tinha conhecimento né? olha aqui aqui é semente de mamão é mamão gigante aqui na nossa região não tem essa semente aqui aqui também, ó semente de Caxi não sei qual é o Caxi se é o redondo ou o comprido aí também, ó tem essa semente aqui, ó é de giló roxo ela disse que esse pé de giló aqui chega até 1,20m se eu não me engano ficou bonito, viu? é o giló roxo aí ela mandou uma caixinha aqui pra gente, olha vou ler aqui pra vocês aí tá escrito aqui Curitiba Curitiba 3 de maio de 2023 saudações Marcos e senhor Seu Chico Marcos, meu nome é Sueli que escreveu que ia mandar sementes de Caxi daqui do Paraná me desculpa pela demora meu sítio fica no nordeste do estado e fica 500km de Curitiba e não é sempre que eu posso ir lá então vocês conhecem o Caxi? a gente não conhece aqui na região né, Pai? nunca he a gente não conhece aqui no sítio a gente colhe Caxi quase igual vocês colhem uma xixi aí colhemos tanto que cortamos em pedaços e damos até os animais fazemos refogado igual abóbora temperamos com alho, sal, pimenta do reino e gostamos muito e o giló roxo é argentino minha mãe esteve lá alguns anos atrás e conseguiu as sementes e nunca mais deixamos de plantar o pé fica mais ou menos 1,20m é alto né de altura os gilóes do tamanho de uma laranja bem grande o giló eles são redondos e da colilás conheci seu canal quando você estava com 50 mil inscritos me inscrevi e convidei amigos, parentes de todo o Brasil para se inscrever te conto que sou uma senhora de 72 anos minha mãe tem 91 anos e ainda cuida de uma horta tá vendo? gosto de horta também igual a gente, Paiá que esta carta encontre vocês todos bem grande abraço a vocês Sueli Girardi, Curitiba, Paraná muito obrigado né Paiá aí a gente não conhecia esse aqui é esse semento dele fica bonito fica bonito é um giló roxo né diferente também esse daqui eu não conhecia não não tinha conhecimento dele não esse outro que foi do bidão a gente também não conhecia ele não que é outro mas é bem diferente também é outra variedade aquele aqui é verde né mas é isso pessoal a gente agradece demais e a gente vai plantar aqui essas variedades agora esse cachê aqui eu não sei se esse cachê aqui é do comprido ou do redondo olha aí depois eu vou perguntar aqui esses foram recebidos de hoje pessoal a gente agradece demais que a gente vai estar plantando uma variedade nova aqui na nossa região né que a gente não tinha conhecimento porque esse cachê a gente não conhece nem o redondo nem o comprido também né que a gente não conhece não mas é bom que a gente vai plantar aqui a gente vai ver como é que é porque disse que colhe tanto que nem machiche quando a gente colheu aqui do mesmo jeito não tá muito né é muito aqui é a gente vai plantar aqui muito obrigado a o bidão e a Sueli que mandou esse semento pra gente né tem muita gente que prometeu também mandar um semento que dá pra chegar quando chegar a gente mostra aqui no canal também tá bom mas é isso a gente vai ter uma variedade boa agora no nosso sítio aqui e a gente vai plantar e a semente do abacate a gente vai plantar logo porque pra ela não ficar ruim né e se ela nasce porque esse aqui é um abacate também que a gente não tem essa variedade aqui vai plantar melhor agora a gente tá vendo e vai plantar pra ver como é pra mostrar aqui também mostrar o povo aqui que a semente é outra semente veio de fora que a gente não tem aqui e a gente vai tá plantando essa semente aqui ó a semente do abacate ali pimentinha de cheiro tá grande ó e o pé é bem pequenininho vamos plantar aqui e depois a gente faz a muda vamos plantar aqui depois a gente faz a muda a gente vai tirar aqui umas tomate tem bastante aqui é o tomate uva é muito bom os pés já estão no final aqui já a gente vai plantar outros olha a quantidade que ainda tem é muito gostoso esse tomate aqui muito parecido com o tomate cereja olha aí eles são mais resistentes a praga né bonito né é tão bem bonzinhos eles aqui já estão velhos eles estão assim ó mas são bem bonzinhos a gente vai tirar essas pimentas também pimenta de cheiro estão maduras bem madurinhas mas essa é boa demais no bairro 1 de 2 no arroz feijão, na carne tudo combina a quantidade que tem aqui olha aí elas tudo ficam grandes ó porque aí produziu pequeno dependendo do local ó elas são bem grandes só o ouro o tomate aqui é só o ouro mesmo e aí o o Vamos lá. Olha só, bonito demais. Quem não conhece, pensa que é cajá. Parece que é cajá mesmo. Esse cajá em buco que tem, né? Mas é muito bonito. Fazendo arroz, isso é bom demais. Essa daqui é tomate grande. Não fica nem grande, não. E a maioria é bichada. Olha, isso aí. Aqui é tudo bichado. Essas duas aqui estão boas. Mas é difícil encontrar uma boa. Olha aí. Aqui está um ranho. Aqui também está boa. Aqui é o tomate cereja. O tomate cereja. Aqui está um velho. Está acabando. Olha o tamanho Pode colher verde Pode colher desse jeito também Madura né De todo jeito ela é gostosa Mas tem gente que gosta ela verdura Mas aqui em casa a gente usa de todo jeito Lindo demais né Ela renova tudinho Pegou outra carga boa Daí é grande Realmente ela tá grande Quase tamanho de pimentão Olha aí Pegou tá colorido Aqui ficar menor É por conta da água que passava É muito brejado Tem um que morreu Tá moeado demais Aqui é um pé de pimentão amarelo Que a gente tem Mas tá tudo ficando ruim Não se deram muito bem não Aqui os pimentão Aqui o pimentão vermelho Pimentão é complicado né Aqui é da amarela também Essa pimenta de cheiro aqui É da amarela É diferente da outra Outra qualidade Olha o jeito dela O formato também Ela nessa cor aqui Já tá madura Ela aqui arde mais um pouquinho Mais do que aquela vermelha Mas só se comer ela crua Mas a mesma coisa Se cozinhar ela não fica com Ardou não na comida Só se colocar demais Mas é muito gostosa O cheiro, o sabor Deixa a comida Com um toque todo diferente Fartura demais pessoal Isso aqui é fartura Aqui a gente já colheu demais Muitas colheres a gente já fez aqui Parece que aumenta mais né pai Mais firme Aí As vermelhinhas Ficou embaixo Aqui ó A gente já fez a nossa feira Tudo natural Sem agrotóxico né Isso aqui que é bom A gente não usa nada Só o fumo né A única coisa que a gente usa aqui É fumo A gente pega aquele pacotinho De fumo que tem Aí coloca em um litro d'água Deixa 48 horas Ou 3 dias O tempo que a pessoa Quiser deixar Aí é só colocar em 10 litros d'água Pulverizar Pronto Aí mata mesmo Serve demais né Acaba com a coxonilha Aquela mosca branca E é natural né Não afeta a saúde da gente Agora o tomate é porque é assim mesmo Ele fica ruim Do nada O tomate grande Mas o tomate cereja é muito resistente É por isso que a gente só planta mais o tomate cereja E o tomate uva Que é o tomate É os dois que aguentam aqui né O grande é O grande é de toda a vida É complicado ele Tem um negócio por dentro E fica em um pózinho E acho que um Sei que tem uma lagarça por dentro É Aí come E sai pra fora né É É interessante Não sei o que é isso não E já o tomate cereja não Aguenta muito viu É isso aí pra furar Mas aí Depois de um tempo É ficar pois É mas não Não furar não É interessante demais Eu costumo fazer o molho de tomate caseiro É muito gostoso Eu já fiz um vídeo aqui Mostrando como é que faz Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo Pra vocês assistirem Fica muito gostoso E é melhor do que a gente comprar industrializado Que é cheio de conservante né E a gente fazendo natural Além da gente preservar a nossa saúde É mais barato também né Vamos dar um abraço a todos vocês Que acompanham o nosso canal Muita felicidade pra vocês Muita paz e amor É isso pessoal A gente agradece demais A cada um de vocês Que acompanham aqui no nosso canal Mandar um abraço aqui pra Silvia Araújo Muito obrigado por acompanhar o nosso canal E mandar um abraço também pra Cícero Inácio É de Quixadá Acompanha a gente aqui também Aqui próximo da nossa região E um abraço também pra Ribamar Mora em São Paulo Mas nasceu em Pedra Branca A gente tá divulgando nosso trabalho Assistindo nossos vídeos E divulgando pros amigos Pra família E mandar um abraço também pra Clécio E sua esposa Raquel E também pra Márcia Castro E um abraço também pra Marlene Ferreira É de Jabaquara, São Paulo Mandar um abraço também Pra Isanete Jesus Ribeiro Ela pediu pra gente mandar um abraço também Pro esposo dela César Augusto São do Espírito Santo Vila Velha E um abraço pra Maria do Socorro Do Rio de Janeiro E a gente agradece também A cada um de vocês Que a gente não mandou um abraço aqui Mas a gente agradece demais De coração a cada um de vocês Não tem como a gente mandar pra todo mundo por nome Mas se sinta abraçado por mim Pelo meu pai Pela nossa família E que Deus abençoe a cada um de vocês Tchau Pra todos vocês que acompanham o nosso canal Muita felicidade pra vocês E o vídeo de hoje foi esse pessoal Que eu já quero agradecer a cada um de vocês Que assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado Forte abraço Que Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo